São seis e meia da manhã, como dá para perceber, ainda é noite cerrada e aqui estamos nós. Espero que não nos tenhamos enganado, que esta seja mesmo a casa certa, a casa de Marco Horácio. É precisamente a esta hora que ele começa o dia. Será que está bem disposto? Quer estar? Bom dia. Estão reparando esta voz. É a voz, é a parte a dia que eu gosto mais. Fica a voz mais do homem. Eu é de acordar, fica esta voz do homem e depois ao longo do dia vai ficar tanto que a vez mais acuda e acaba tipo que o estilo ajuda a comer. E agora vamos fazer, vamos para a área comercial, vou trabalhar. Agora vou só aqui atrás, fazer um xixi, eu adoro fazer um xixi assim na natureza. Cá está, agora é meter no pópó e ala, ala que é credoso. Não é este. Para mim não. É este. E agora esta chave mete-se. Ah, está aqui. Já está. Está a trabalhar. Hoje trabalha. Há dias que está. A ver se não bato hoje. Isto normalmente é tipo carrinhos de choque. É um cara, não. É o Doutor Sebastião. Normalmente eu saio de casa às seis e meia, não é? Chegar, não chegar a Lisboa às onze e meia da manhã, que eu vou sempre devagar, no meu ritmo. Eu também sou um bocado bruto. Também já vou aqui a quarenta à hora. Sou um bocado bruto também. Grande livro de caixas iluminados. Aliás, há uma promessa que o Eduardo Madeira fez. Se vendêssemos cem mil exemplares, ele ia atravessar o Tejanado. Meus amigos, falta meio. Está a meio. Portanto, não desistam. Por amor de Deus. Pai, pai. À primeira. À primeira. Estacionei à primeira. Novamente eu estaciono por toque. Tem vuba, tem vuba, tem carcinho caixado. Mas eles falam para mim. Estava porra bem isto. Cá está. Cantinho sempre. Cá está. A rádio comercial é aqui, mas eu vou ignorar isso. Primeiro vou comprar jornais e tomar pequeno almoço, que é, vai ser mais importante do dia. Dizem. Para mim não. Para mim é a ceia. Eu gosto muito. Ceia e também gosto. Tudo que seja a Serra da Estrela, gosto. Esta é muito boa. É aqui, esta senhora que me dá a matéria-prima, o humor para trabalhar, os jornais. Cá está. Ai, mas é grande amigo. Ninja já não dá. Será que sim? Nunca deu. É em Rio Mais? Pai, em tribunal. Marta Cardoso faz cirurgia plástica. Para quem? Muito bom, rapaz. Gosto muito dele. É uma simpatia. Agora vamos trabalhar aí, como é o pequeno almoço. Pago eu. E o Eduardo deve estar a chegar, esse malto. Aulas de canto. Está disto para o brunhoso. Cá está. Vê. E aí, que espéte-me. Nananã. Oxi. Olá. Olá. Já está. Vamos, Carlos. Está bem? Está no exame. Que desino. Olha, já mandei a Vitor Galãozinho. Sou daquelas pessoas que estão sempre a rir, e eu vou sempre a respostar. E este indivíduo tem a característica de me pôr a rir muito. Às vezes até posso rir muito mais, caso... Cuidado. 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 Essa que eu disse agora. Disse baixinho. Agora, a seguir, já temos aqui o testinho para fazer hoje em direto. Vamos estar com os nossos colegas, a Pedro Ribeiro Vasco Almeirinho, e a Wanda Miranda, e a Inês Cordeiro, e vamos fazer o direto para as pessoas. E então, pronto, já está, agora vamos trabalhar agora. Não estava, não estava, não.